No nosso governo, na V. Exª falou do H1N1, na gestão do ministro Temporão, nós vacinamos 80 milhões de pessoas em 100 dias. Conseguimos, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, dominar aquela que era também uma pandemia e era uma pandemia grave. A diferença é de estabelecer a prioridade, de colocar em primeiro lugar a população brasileira, coisa que esse governo jamais fez, jamais seguiu qualquer orientação que tivesse baseada em fundamentos científicos, que fossem orientadas por autoridades sanitárias. E é por isso, doutor Osmar, deputado Osmar Terra, que nós estamos sofrendo isso aqui. 502 mil pessoas. Eu estava olhando aqui um material que me mandaram, só para efeito de uma comparação. Países com o número de habitantes parecidos com o do Brasil e todos eles com sistemas de saúde muito piores do que o nosso. A Indonésia, 276 milhões de habitantes, 54 mil mortos. Paquistão, 225 milhões, 22 mil mortos. Nigéria, 211 milhões, 2 mil mortos. Bangladesh, 166 milhões, 13 mil mortos. Brasil, 214 milhões, 500 mil mortos. Isso é responsabilidade direta, direta da incompetência, da indiferença do governo que nós temos no nosso país.